LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO VINTE E OITO A COLUNA DE BETEL Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs de pé como um pilar. Depois derramou azeite em cima para dedicá-la a Deus. Naquele lugar havia uma cidade que antes se chamava Luz, mas Jacó mudou o seu nome para Betel. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa, se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a décima parte de tudo quanto me deres.